A CIDADE NO BRASIL 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 Dmitry Andréchikov nº 7, Dmitry Babenco nº 77, Vladislav Dzubenko nº 90, Bogdan Masecha nº 3, Olexei Oníkíenko nº 9, Andrý Otrók nº 13, Nikola Pantelimolov nº 20, Andrý Síry nº 32, Nikola Pantelimolov nº 14, Dmitry Fesenko nº 2, Nazar Cherkasov nº 5. Otože, друзí, powrótájmecí do góry, v centri poli trima Andréchikov, vzrazu probíváje, i Artemenko, zdaěte, Artemenko tak, vzravoť mňac na kutový udár. Ne vdálo, výbýv mňac, vzrazu na nóžku Dmitry Andréchikovu, 7 nº bez rozdumív, jak to kážuť, pľúv tak, tak, v nýžňu šístku, prám týčnýsíňko, Ale Artemenko prví mňac na kutový. Na pítbarání Babenko, udár tůdy Kiselyov, trví mňac na Černý Poli, Děčenko. Děčenko výdej pas na Tarasénka, utrýmájáce pás Tarasénko. Udár zboku, Alexei Děčenko nečný, i udár už výdorít. Pás na Nazárě Črkášina nečný. Pás na Nazárě Črkášina nečný. Črkášov vzkydá na Andréchikov, Andréchikov vzkydá na Andréchikov, a niečný bylo důvědět, jak měj točník vlédě vlíjý, kutový se vříjí. Andréchikov, sýry, vzávávájá pásce měč do svého koumánu. 1-0, změna, jedný do 102, vzává. No, i týmíme si, jak na cí scáví budou trháváte Črvávávává. Črvání Běky, pokažný jaký nežo zgrávává. Tarei, não é o perdão do Siedletskão. Máxima, o terceiro, o pás na direção. A Kisélia vai para a perdão, mas o pás não chegou. E o pás do que se derrubar. Máximo Kupín. Máximo se derrubar no pás. Mas o pás do que derrubar. E o pás do que derrubar. Andrújo, se derrubar. com o Andrushko, passando em frente a Siedletskou, muito forte, ele dá Alexandre Miroshnichenko, e já o mato em 92, Andrushko. Dmitry Andrushko, folha, folha, folha para Dmitry, árbitro fixo o erro da правila. Sim, Andrushko. Não é o motivo da luta sobre distância, é o ataque. Ai, o ataque, no máximo, que isso pode ser para Andrushko. O ataque para Andrushko, para Andrushko, para Andrushko. Para Andrushko, para Andrushko, para Andrushko. Andrushko, perto do mato, tem como voltar a Siedletskou, com o mesmo Siedletskou, na proximidade, para Andrushko, para Andrushko, Siedletskou, righto na Kiselyov, Kiselyov zmixer no centro, ele dá o perdão, e Kutový. Kutový, Kutový, ele ganha agora para Torino. Masieha, ele vai dar o mato, para Andrushko, ele vai dar o mato, ele vai dar o segundo lado, ele vai dar o segundo lado, ele vai dar o segundo lado, O que é isso? Então, assim, não é legal, não é o 77 número. Minuso 20, Dmitry Babenco, já está subindo. E o nosso barulho no centro de polho, André Chicova e ganha. Serra. Serra na esquerda, na Maseha. Maseha. Maseha vai fazer a передagem, o centro, André Chicova pôde-se com o mato. Babenco. Babenco, a передagem, quer dizer, Kass. Ai, por um problema, talvez, foi. A mato se deixou no torino, então, continuamos o jogo. Arbita, por exemplo, Nazara, que precisa ser mais importante. Alessio Dianchenko, procura, como vai dar o passo. E vai na Siedlecca, Siedlecca, e não chega ele por esse mato. Não chega, na verdade. Vladislav. Serra. Serra, e ganha, André Chicova, já está na perigão, Dianchenko, no centro, ele toma. André Chicova. no centro, no pass no Siro, Siro, não tem que tomarme, não conseguiu, não conseguiu fazer isso. Artemenko envolveu no Dьяchenko, no Dьяchenko, no Maksima Kupína, no Andruchko, no centro, não conseguiu. Não acontece agora no futebol, o nosso Máximo gasta, caraminha, o desafio a golfe, o desafio e o máximo, que eles atrassem no momento, é o Dьяchenko. O Dьяchenko é um dos jogadores de Torino, muito um gássimo para quebrado eles tira, e a Númeria e Itália agora todos esses esses trabalhos para o tempo, tentando se cuidar para os olhos, até que isso não acontece, mas nós sabemos que o futebol é muito importante, e, então, sempre, sempre dê-lo para dar o máximo de sucesso, para encontrar um resultado importante. E já, veja, por a out-se, eles deixaram bicar seus viz-a-ví, Andrucho vai citar o mato para o palco. E aí Na Dicenca, não é muito claro, isso é o Vladislav Siedlecich, o пробuva, o mato, o luchou do защitamento, na seleção Maksim Kupin, Kupin obtém o mato, Kupin, a transferência na praia, na Kisilho, a força muito Maksim, se transformou no centro, em princípio, o Maksim não bêgou, não esperava de transferência no zone, agora já virou, se esqueceu no mato na Sérilho, Siedlecich, o pericão no centro, Siedlecich, o Maksim, o Maksim, o Maksim, ele não pegou o tempo na cabeça, mas agora já Dicenco conversou no centro de campo com esse episódio, Maksim, o atribui no centro, e o Maksim, o удар! Não é ruim de frente do Maksim, o que não se derrubou, assim, 3 ou 4 jogadas, jogaram entre os dois jogadores, dois командos, O que é isso? Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não vai Não se lembra, não se lembra. Eles não se lembrarem. Um momento de atacar. E não dámão, basicamente, fazer o caminho puto-não. Não dão dar do banco de torrinho para o torrinho. E, de acordo, já vila, vovete o mato de vortar. Andrinho de centro de polho. Playmaker, RB 92. Vai dar passos atrás. Doga, perdida na Sérôgo, Sérôy, não dá-se e vamos voltar para o maria chenco para da chapa não é não é como se com que o malhão que ele não é entendimento, que o que planejava, como ele vai roxar. Olhando agora na segunda parte, em princípio, tudo acontece, bê, 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 tem uma combinação que irá. Se possível, se você quiser, em 92, ele vai, em princípio, sem centro-pola, eles tentam se deixar com o perdão de sérilho e em cerca sua, e isso dá seus resultados. Se isso é ativinho, agora eles só querem, quem vai estar em mais gostoso, e você vê que não tem nenhuma coordenação de dígos, como é importante em situação. situação. Estas artísticas, artísticas, estrategias, que, de acordo, não devemos esperar. Andrushka, Dianchenko, para o flanho, procura a todos os comentários. Vida é na Siedlecchka, Siedlecchka, longa corrida, tem o torno, não conseguiu. É um golpe! Não é um golpe. Um golpe, um golpe, é um golpe, com a torno de loja, e a terça vai fazer o torno, e a torno de um golpe, e a torno de um golpe, e a torno de um golpe, um golpe, a segunda passada, e depois eles tentam combinar, ele vai em seguido na futebol. É um golpe, E agora o vídeo do jogo para o campo do futebol. André Chico. Ele procura. Ele procura. Ele procura. Ele procura. Ele procura. Ele procura. E a transferência na Sérôgo, na Starvojta. Ela não chegou, e já o guardador de 92, onde-se, onde-se, em seguida, ele vai dar um minuto para o campo de futebol do campo. A Artemio na Alessandra Miroschníchenko. Miroschníchenko na Djanjchenko. Ai, sim, o Alex Djanjchenko. E não, não atrás, já está bem. Verde o perfil, ele vai dar a perdão. Deixe-se, deixe-se. Deixe-se, deixe-se, deixe-se. Foi um erro antes de fazer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não é preciso fazer isso no momento. Tem que ajudar. Tem que ajudar e eu vou fazer isso agora agora. Eu vou fazer isso agora agora. O que é isso? Obrigado. 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 피aren. Para de cela. Para de sorry. Med cannon. Atomos... Então... Trouxe... ... ... ... ... ... ... ... ... ... o seu jogo e a sua posição, já está fazendo de bota. O Zmina 92, o Siro, Siro, se atrapa o caminho. O excuse-me, o Contax na Vida Sport. já Andrúzko vai fazer já a produção. a Zmina 92, ou Kupín, ou Andrúzko. Kupín, Kupín vai ficar em casa, no centro de pola, na Mirajnín, a Mirajnínín, a Mirajnínínín, na Lívo, na Lívo, a Lívo, a Lívo, a Lívo, a Lívo, a Lívo, a Lívo, e não vai ter problemas, certo? Então, todos os professores estão assistindo a transmissão, os que comentam também. Deixenco, no centro-pola, no Tarasenco, no Tarasenco, volta o mato, no Tarasenco, no Tarasenco, no Tarasenco, no Tarasenco, no Tarasenco, no Tarasenco, não dá-se, não dá-se, dar-se no centro, no centro-pola, no centro-pola, da qual pode ser a segurança. Andriychikov, Andriychikov, pode conectar o Maseho, ou não, ele ganha o Tarasenco, Andriychikov, dá-se, não dá-se, não dá-se, não dá-se, Andriychikov, não dá-se, não dá-se, não dá-se, também dá-se, não dá-se, e o que dá-se, tem que gardenha? Vzió, vem, vem, vem! opa dozie ahu preocupante, cero ou pracar biteiras, por Davis para colocar tira-se não pode ser tão claro?! Eight global e-se que sequence de Nazare, ouAL sa Firminho de Naza, oi